Olá, gente peregrina! Olá, boa gente membresina! Obrigada por seu apoio como membros do Clube de Membros da Tenda do Necrobante. E aos demais, convido-os a que também manifestem seu apoio, tornando-se membros do Clube de Membros da Tenda do Necrobante. Minuto Bíblico, quero, dessa vez, apresentar para vocês mais um daqueles textos que a gente tem dor de cabeça para ler. Porque, Biblioteca do Antigo Testamento, um livro europeu, um dos mais renomados teólogos bíblicos do mundo, Gerhard Fonhard, comentário de Gênesis, não é um fundamentalista do sul dos Estados Unidos. É apenas um dos maiores teólogos bíblicos do Antigo Testamento do século XX. Então, com ele, podemos aprender algo. Vejamos o que podemos aprender sobre Gênesis 1 com Fonhard. Significa uma atividade criativa, que em princípio é sem analogia. A criação de Deus, numa analogia possível, ela é sem paralelo, bem entendido. A criação de Gênesis 1, 1. É correto dizer que o verbo bará, criar, contém tanto a ideia de completo, completa ausência de esforço, é uma referência à palavra mágica, que vai dizendo e as coisas vão brotando, como o fungo, e criação do nada. Sim. Fonhard está dizendo que o verbo bará guarda a ideia de criar do nada. Isto não tem nenhum fundamento, zero fundamento. É erro completo. Desde que ele nunca está conectado com qualquer material. Muito triste isso. Eu aconselho que vocês deem uma olhadinha no meu vídeo sobre o verbo bará. Como que o que se dizia no século XVIII e no século XIX sobre esse verbo, que não tem nada de sentido exclusivo de Deus, não tem nada a ver com criação no sentido teológico. É um verbo bastante trivial, que significa esculpir, cortar, desbastando e dando forma. Na Bíblia é utilizado para roteamento de floresta, para engordar uma pessoa ou um animal. E também é utilizado para criar em Gênesis 1, mas no sentido de cortar, dar forma, construir. E aí nós somos obrigados a ler isso aqui, que é controle teológico dogmático da Bíblia. Assistam, por favor, a série da teologia bíblica, a história da religião de Israel, onde lá eu mostro como a teologia bíblica não passa de teologia sistemática disfarçada. Isso aqui é a teologia sistemática disfarçada, vendida como teologia bíblica. Você vai ler aqui a mesma coisa que lê no manual fundamentalista do SUS dos Estados Unidos. Não tem diferença nenhuma. Não posso recomendar a leitura que Forrade faz de Gênesis 1. Exegeta, quando é teólogo, o teólogo controla o exegeta. Desconheço exceções nomeáveis. Triste. É o que eu posso dizer. Eventualmente, isso vai errado. Fique à vontade para discordar. Fique à vontade. Estamos numa época em que ter opinião sobre as coisas define o ser das coisas. Invente a sua opinião e siga feliz, até que caia no buraco. Aí você grite, socorro! Quem sabe não haja alguém próximo para te estender a mão. E se for eu, não direi. Te falei para não ir atrás de tonto. Estenderei a mão, olharei para você. Você saberá o que eu estou pensando, mas eu não vou espizinhar. Mas essa modinha de que a minha opinião é verdadeira é coisa ridícula de gente ridícula. O que vale é a pesquisa, o argumento e o fundamento. E você sabe qual é o fundamento que alguém tem para dizer que o verbo bará sustenta a ideia de criação do nada? Nenhum fundamento. Zero fundamento. Teria que receber 30 fundamentos para chegar a zero. Porque é um argumento negativo. Nem nulo é. Muito bem. Cá estamos. Espero que você esteja satisfeito aqui na tenda do Necromante. Quero de novo pedir e insistirei sempre. Ainda que você interrompa o vídeo aqui. Eu continuarei aqui pedindo para quem se digne a ouvir até o fim. Que clique no joinha, compartilhe o vídeo, comente o vídeo e clique no sininho para todas as notificações. E se você, de fato, estiver agradecido à tenda do Necromante e tiver condições para isso, torne-se membro do canal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.